Olá pessoal, quero apresentar para vocês Evoke. Olha gente, gostei dessa máquina. O desafio é porque não cabem os pentes tradicionais que cabem na grande maioria das máquinas, né? Isso aqui é por encaixe. Ó, uma máquina que está com problema porque simplesmente queimou o motor, né? Mas eu quero apresentar exatamente essa lana aqui, ó, porque esse aqui foi um dos motivos pelo qual queimou. E, ó, até se girar o motor aqui, ó, ainda funciona. A bateria está carregada, está plena. Vou deixar essa lana aqui e vou apresentar para vocês. Essa aqui, ó, começou a apresentar, estava até funcionando. Só que o motor também foi comprometido. Essa aqui não está tanto, mas eu vou apresentar outro problema nela também. E essa aqui está para a manutenção. E, ó, está em boas condições. É possível continuar usando sem nenhum problema. Essa aqui, então, está funcionando, só vai para a manutenção. E é aqui que eu quero apresentar um desafio. O que acontece? Ela não tem os procedimentos de como lubrificar, qual que é a frequência. Infelizmente, o manual está incompleto. A máquina é boa, porém, falta mais informações, né? Tem o certificado de garantia, mas o modo de operação, como fazer a lubrificação, que parte da lâmina lubrificar, infelizmente, não tem. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, ó. Essa lâmina, para começar com essa aqui. O que acontece, gente? Ó, para desmontar, precisa soltar essa molinha e depois esse outro lado aqui, ó. E você vem puxando a lâmina. E olha o que acontece com essa lâmina. Vamos ver se consigo apresentar. Aqui, aparece bem. E aqui também. Ó, essa parte especificamente, pode ver, ó, que está bem escuro. Isso aqui não é sujeira, é oxidação por causa da lâmina. Olha o que acontece. Aqui tem um degrau. Vamos ver se no vídeo eu consigo apresentar. Aqui, ó. Tem um degrau, porque desgastou excessivamente. E é aqui que falta a lubrificação, gente. Isso aqui, ó, acabou forçando o motor. Faz esquentar a lâmina, faz desgastar muito mais rápido. Força, né? Diminui até a autonomia da bateria. Infelizmente, gente, ó, uma lâmina em excelente condição. Parece que caiu, né? Porque tem uma pontinha quebrada aqui, ó. Mas, a condição de usar, tem. Só trocar o motor e continua usando. E, ó, presta atenção nessa cor aqui. Vou abrir esse outro aqui e vou apresentar para vocês. Também precisa de manutenção. Precisa fazer limpeza, gente. Vira e volta, se encher cabelo demais e não receber a devida lubrificação. Olha só. Pode ver que esse aqui não gastou tanto. Tá vendo aqui, ó? Mas tem muito cabelo. Cabelo não é o problema, tá, gente? O problema é a falta de lubrificação nessa parte aqui, ó. Pode ver que aqui não está tão escuro quanto esse, ó. Esse daqui realmente o motor trabalhou muito. Motor bom. Motor de boa potência. Porém, forçado. E, ó, esse aqui, ó. Ainda está em condições de usar. Ó. E pode ver que, ó. Foi pouco usado. Olha a situação dessa lâmina. Essa aqui, acredito que até teve mais lubrificação. Ó. Acredito que esteja sendo lubrificado. E é isso aqui que faz a diferença, gente. É lubrificar. Ó. Olha aqui. A diferença desse. Para esses aqui, ó. Então, esse aqui parou a tempo para fazer a limpeza e fazer a manutenção. Esse aqui, infelizmente, o motor já está comprometido. Esse aqui teria condições de durar muito mais. Mas olha o que aconteceu. Desgastou a ponto de forçar, tá? Aqui está intermediário. Esse aqui está parando em momento oportuno. Antes de apresentar problema. O que é excelente. Então, na lâmina aqui, ó. Que foi tirada esse aqui. Pode ver que não tem marcas de gasto. Então, olha a diferença. Olha o comparativo. Dessas três aqui, ó. Essa aqui, o motor queimou. Vamos ver se eu consigo mostrar pelo brilho aqui, ó. Olha a marca aqui. Pode ver que esse aqui não tem a marca. Não tem marca de desgastado, né? Tem muito cabelo. Tem muita sujeira. Precisa limpar. E aqui, ó. Parando agora. Num momento muito oportuno. Essa máquina aqui vai durar muito mais. Porque a manutenção está sendo realizada. Essa é a dica atual. Pra você.